Eu convidei o professor Dr. Elkio Herrara para, junto comigo, fazer esse trabalho. Nós vamos aqui, primeiro, dar uma noção básica sobre o que seria constelações e sua relação com o direito na atualidade. E depois o professor Elkio vai falar um pouco sobre esse impacto das constelações nas relações familiares, principalmente pós-COVID-19. O professor Elkio Herrara é promotor de justiça, ele é membro do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público de Minas Gerais, é palestrante e professor de Direito Sistêmico e de Métodos Adequados de Solução de Conflitos, tem especialização em Processo Civil e Direito Sistêmico, treinamentos em constelação familiar, comunicação não violenta, ciclos de construção de paz, dentre outros. É uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer, fazendo cursos também para tratar de oficina de parentalidade, por isso a ideia de convidá-lo, porque eu sei que ele é bem, eu sou bem autorizado a falar no assunto, talvez até mais do que eu, tenha mais condições de falar no assunto mais do que eu. Vamos aqui tentar fazer uma proposta de apresentação do que seria justamente essa relação entre constelações sistêmicas e Direito. Professor Elkio, gostaria que o senhor manifestasse aí e deixasse a sua câmera disponível se possível. Boa noite. Boa noite. Eu vejo a câmera aqui. Será que... Ah, sim. Está ok. Está disponível. Ok. Está ótimo. Está ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar esse bate-papo aqui, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, professor. Vou iniciar aqui, trazendo para os nossos alunos, os nossos participantes aqui, uma breve noção do que seriam as constelações sistêmicas. Eu vou fazer uma apresentação aí muito breve. Olha aí, tem um link no lado aí de participante das pessoas, tem lá uma apresentação minha que eu vou falar rapidamente, brevemente, sobre o que seriam as constelações sistêmicas, antes de a gente entrar mais especificamente no nosso tema. Para quem não sabe, constelações sistêmicas é um método terapêutico criado por um alemão chamado Bert Helling. Bert Helling nasceu na Alemanha em 1925. Ele se formou em Teologia. Ele tem... Tem... Apresentação... Um minutinho, pessoal. Estou controlando aqui também a entrada do povo. Está chegando com gente toda hora. Ok. Pessoal, eu não sei se todos estão... Vou só iniciar a apresentação aqui então, um minuto. Essas tecnologias tem hora que a gente também fica meio perdido, né, gente? Agora sim. Eu sei, professor. Agora deu certo. Pode ter que ter o pessoal pipocando aí, né, a tela. Só um minuto aqui, compartilhar. Agora deu. Eu acho que agora está todo mundo acompanhando as constelações. Então, eu estava falando com o professor Bert Helling. Ele nasceu na Alemanha em 1925. Ele faleceu no ano passado, mais ou menos no mês de setembro. Formou-se em Teologia, Pedagogia. A experiência mais interessante da vida do Bert Helling foi justamente uma experiência na ordem missionária como membro de uma ordem missionária católica entre os lusos na África do Sul, onde ele conseguiu trazer muitas informações para a criação desse método terapêutico. E, através dessas formações e experiências em campos variados, ele desenvolveu um método, um método original que a gente chamou de constelações familiares, cujo termo em alemão é Alpestellum, que pode ser traduzido como posicionamento dentro de um sistema. É interessante porque a tradução para o português, saiu constelação familiar, talvez é uma tradução que nos leva a pensar em outras situações, constelação, estrela, coisas parecidas, o que não tem nada a ver com a proposta do método terapêutico criado pelo alemão Bert Helling. Aí ele tem formação em psicanálise, terapia primal, análise transacional, hipnoterapia, terapia familiar, mas a base da constelação familiar ele foi buscar muito no psicodrama de Jacó Moreno, nas esculturas familiares de Virginia Satie e na terapia contextual do Ivan Agir. Eu gosto muito de trabalhar esse diagrama, onde ele dá mais ou menos uma noção bem breve do que a gente está falando quando a gente menciona o tema constelações sistêmicas. Então veja aqui, o criador da constelação, na linha para cima aí, é o criador, o Bert Hellinger. Nós podemos dizer que as constelações sistêmicas é uma ciência, é também uma filosofia de vida, mas, acima de tudo, ela é uma vivência transformadora. Eu acho importante que a gente tenha essa exata noção do que as constelações nos permitem, porque essa vivência transformadora é que faz toda a diferença para o profissional que se propõe a trabalhar com constelações sistêmicas. Por isso que a gente pode dizer que, além de ser uma filosofia de vida, ela é também uma vivência transformadora. A abordagem que o Bert Hellinger fez é uma abordagem sistêmica, fenomenológica, a partir de observação de campos morfogenéticos. Como é que a gente poderia explicar esse fenômeno? Fenômeno não é uma coisa que não se explica, fenômeno ele é, ele acontece. E a partir dessa investigação dos campos morfogenéticos, ele conseguiu perceber... Professor, só um minuto, por favor. Pois não. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Desliga o microfone. Todo mundo, desliga o microfone, por favor. Está dando microfonia. Ok, muito obrigada. Melhorou agora, professor? Não, tá? Desculpa, interromper. Não, sem problema. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. A abordagem que o Bert Hellinger utilizou é uma abordagem fenomenológica, chamada sistêmica fenomenológica, a observação de campos morfogenéticos. Esses campos, eles nos dão informações de fenômenos. E fenômenos é algo que eu não consigo efetivamente explicar. E acontece. A partir dessa abordagem, o Bert Hellinger conseguiu observar que nós fazemos parte de um sistema. Todos nós fazemos parte de um sistema, principalmente nosso sistema familiar, porque nós nascemos dentro de um sistema familiar. E, a partir desse pertencimento desse sistema, ele nos diz exatamente que existem certas leis que regem esse sistema e ele consegue observar o que pode estar acontecendo dentro do sistema a partir dessa observação. Então, o objetivo das constelações sistêmica, que a gente poderia rapidamente resumir, seria buscar o equilíbrio do sistema, né? Através de um autoconhecimento, porque essa observação fenomenológica, ela nos mostra exatamente o que acontece dentro dos sistemas e os emaranhamentos que podem acontecer a partir do desrespeito a algumas leis que ele conseguiu identificar, as leis essas que regem esses sistemas. O objetivo das constelações, a partir da observação dessas leis, seria exatamente o autoconhecimento, libertação de emaranhamentos e equilíbrio do sistema. E essa observação é feita a partir dessas leis, né? Que leis seriam essas? A lei do pertencimento, a lei do equilíbrio e a lei da ordem. A primeira lei, que é a lei do pertencimento, né? Bert Heller nos diz que pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além mesmo até da nossa necessidade de sobreviver. E significa que estamos dispostos até mesmo a sacrificar, né? A entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Vale dizer, né? A partir do momento que nós entramos no sistema e nascemos numa família, nós fazemos parte desse sistema, desse sistema familiar. E sentimos a necessidade de pertencer, né? Até mesmo de sacrificar a própria vida para poder continuar pertencendo a ela. Segunda lei, é a lei da hierarquia, né? Ele diz que o ser é estruturado pelo tempo, definido pelo tempo e através dele ele recebe o seu posicionamento dentro desse sistema. Isso quer dizer que quem entrou primeiro no sistema, entrou primeiro, tem precedência sobre quem entrou depois. E sempre que acontece algum desenvolvimento trágico em alguma família, uma pessoa violou essa hierarquia do tempo. Essa hierarquia, essa imagem aí que está na apresentação, ela nos diz exatamente que cada um deve ocupar exatamente o seu lugar. Essa hierarquia é importante ser observada dentro do sistema, porque quem chegou primeiro, chegou primeiro. Quem chegou depois, chegou depois. E por último, a lei do equilíbrio. É a lei que rege a relação entre iguais, né? O que dá e o que recebe conhecem a paz, se o dar e o receber forem equivalentes. Nós nos sentimos credores quando damos algo a alguém e devedores quando nós recebemos algo de alguém. Então, o equilíbrio entre crédito e débito, entre dar e receber, ele é fundamental nos relacionamentos. E aqui a gente diz nos relacionamentos entre iguais, por exemplo, no relacionamento entre casais. No relacionamento entre casais, esse equilíbrio é importante de acontecer, senão a relação não se sustenta. Nós estamos falando aqui muito brevemente, porque o tempo não nos permite, sobre essas leis que Berge-Hellick conseguiu identificar. E começou a trabalhar a partir da observação fenomenológica, para que ele pudesse, então, entender o que acontece por trás de cada um dos sistemas, né? Os emaranhamentos, que ele chamou de emaranhamentos, as dificuldades, os problemas que surgiram, que surgem nos sistemas, justamente porque nós, na maioria das vezes, desrespeitamos, descumprimos, deixamos de observar essa lei. Bom, muitos de vocês que não conhecem as constelações sistêmicas estarão me perguntando o que isso tem a ver com o direito, né? Onde é que isso entraria dentro do direito? Eu venho me debruçando sobre o assunto há mais ou menos uns quatro anos e eu comecei a... Isso me chamou a atenção porque pessoas chegavam perto de mim e falavam, né, de um juiz no estado da Bahia que estaria aplicando as constelações sistêmicas com grande sucesso na solução de conflitos. Esse juiz iniciou, vamos dizer, um movimento que no Brasil hoje é chamado de direito sistêmico, porque ele estudiou também das constelações sistêmicas a partir de Bert e Hellinger. Ele resolveu aplicar a técnica na solução de conflitos e ele percebeu que o resultado era muito efetivo. Então, a expressão direito sistêmico, ela surgiu, né, na fala do próprio Sam Storr, que é o juiz da Bahia que iniciou esse processo, que iniciou esse movimento que hoje no Brasil é chamado direito sistêmico, ele disse que o direito surgiu, esse direito sistêmico surgiu simplesmente da análise do direito sob essa ótica baseada nas ordens superiores que regem todas as relações humanas, segundo essa ciência das constelações desenvolvidas pelo terapeuta e curioso alemão Bert e Hellinger. Gente, o direito sistêmico nada mais é do que olhar o direito sob a ótica das leis Bert e Hellinger. Nós não estamos tendo nenhum ramo novo do direito, mas podemos trabalhar o direito de uma nova forma. E mesmo que diz esse juiz da Bahia, né, que o estudo das leis sistêmicas faz com que o operador do direito tenha um olhar que vai além do que aparece no processo judicial. O que permite a observação das leis sistêmicas é que nós conseguimos ter um novo olhar sobre o conflito. Nós, operadores do direito, trabalhamos com conflitos, nós recebemos os conflitos que são levados ao judiciário, né, a partir dos advogados, da participação do Ministério Público, para que nós possamos dar uma solução. E, às vezes, a solução desse conflito não passa necessariamente por uma sentença. Existem questões subjacentes por trás desse conflito que uma sentença provavelmente não vai conseguir resolver. Por quê? Porque nós não conhecemos algumas dinâmicas que são ocultas, que são decorrentes, logicamente, das questões envolvendo o sistema familiar daquelas pessoas envolvidas. Essas questões, né, elas decorrem não necessariamente das questões apenas genéticas, mas de fatores transgeracionais muito maiores do que a gente possa imaginar. Por exemplo, quando nós falamos de fatores de herança transgeracionais, de família, nós falamos que todo mundo que vem ao mundo, não serve uma família, não é simplesmente um patrimônio genético, não é aquele que nós estamos acostumados, simplesmente a questão do DNA. Nós herdamos mais do que isso, herdamos crenças, comportamentos que são válidos nesse sistema familiar. Os comportamentos que são válidos nos sistemas, todos os pertencentes aos sistemas, eles costumam seguir esses comportamentos para dizer, pertence-o ao sistema e então eu passo na mesma forma. Essa é uma maneira de dizer, de honrar a lei do pertencimento. Há muitas pesquisas em andamento, buscando a comprovação científica de que essas crenças e comportamentos possam ter influência no próprio genoma, ou seja, elas modificam inclusive as nossas células, isso é o que a gente chama de epigenética. A genética fala da transmissão genética, a epigenética fala de transmissões transgeracionais, de questões que nós trazemos dos nossos sistemas familiares e às vezes fazemos coisas que nós não sabemos que estamos fazendo, que estamos repetindo algum antepassado nosso, seguindo os padrões de uma família, desse conceito familiar, e às vezes nós não estamos sabendo que estamos honrando simplesmente as questões dentro do nosso sistema. Então, para o direito, qual é a relação que nós podemos encontrar nisso? Quando a gente olha o conflito sobre essa nova ótica, a gente consegue dar um lugar diferente para os atores desse conflito e talvez buscar uma solução de uma maneira muito mais adequada do que simplesmente dar uma sentença baseada na letra fria e morna da lei. O propósito de se usar as constelações sistêmicas é usar uma ferramenta dentro do direito para soluções de conflitos, a partir dos métodos autocompositivos principalmente, para que a gente consiga efetivamente descobrir o que gerou aquele conflito. E uma vez descobrindo o que gerou aquele conflito, dá às pessoas, de alguma forma, uma possibilidade de elas construírem algo de novo e nós sermos, então, dessa maneira, os grandes facilitadores, utilizando da técnica para que eles possam, de alguma maneira, perceber o que pode ser feito de melhor naquela situação em que eles estão vivendo. Eu trouxe aqui umas bem breves considerações, acerca das constelações e para dar esse panorama do que realmente interessa para nós do direito, para as pessoas do direito, operadores do direito e operadores dos sistemas de justiça de maneira geral e todos que trabalham nos sistemas de justiça, como psicólogos, assistentes sociais, Ministério Público, Defensoria Pública, advogados, todos nós temos um envolvimento muito grande nessa solução, como atores dessa solução de conflito e buscar conhecer melhor os conflitos talvez faça parte do nosso papel, enquanto profissionais, que estamos querendo proporcionar uma melhor discussão da justiça e uma melhor pacificação social. Para mim, que fui buscar alguns conhecimentos, fui buscar esse conhecimento, fez uma grande diferença, porque a gente começa a perceber que a constelação sistêmica é muito mais do que uma técnica terapêutica. Ela é aquilo que nós dissemos de uma vivência transformadora e essa vivência transformadora faz muita diferença no nosso modo de olhar, o conflito, olhar as pessoas, faz muita diferença no nosso modo de trabalhar, no nosso modo de agir, no nosso modo de ser. Então, essas seriam as primeiras introduções. Nós gostaríamos de dizer para as pessoas que estão nos assistindo que se quiserem fazer algumas perguntas, vá fazendo pelo chat, no final a gente vai reservar um tempinho para tentar responder a essas perguntas de vocês todos. Eu gostaria agora de passar a palavra para o promotor, o doutor Elky Uehara, para que ele possa, então, falar mais especificamente sobre o nosso tema. Agradecendo mais uma vez, Elky, a sua participação e por ter aceito o convite conosco. E eu sei que o doutor Elky, ele vem trabalhando e dando palestra e trabalhando com o direito sistêmico já há algum tempo e está muito autorizado a falar melhor sobre o assunto para nós. Então, eu vou passar a palavra, então, para o professor doutor Elky. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite, professor Clayton. Boa noite a todos os professores que estão presentes aqui no Congresso. Agradeço o convite do Congresso da Unifem e é uma satisfação estar aqui com o professor Clayton, uma autoridade no assunto. E é com grande satisfação que eu venho plantar algumas sementinhas aqui com todos. E... Primeiramente, eu gostaria de trazer o seguinte questionamento, que é o questionamento que eu me faço todos os dias no meu dia a dia, né? Qual é a contribuição que eu escolho ser para o sistema de justiça? Qual é a contribuição que eu escolho ser para a sociedade? Sendo um representante do Ministério Público, sendo um representante da sociedade. E falando de sistema de justiça, né? A gente já começa a trazer uma noção do que é o direito sistêmico. Direito sistêmico. Sistema de justiça. Então, o direito sistêmico nada mais é do que uma análise do direito com base em todo o ordenamento jurídico, né? Analisar os conflitos que chegam ao sistema de justiça, não de forma isolada, não de forma dual, não de forma mecanicista, mas de uma forma que alcance um olhar amplo, um alcance global. E talvez, a partir desse olhar amplo, possamos ser mais efetivos na entrega, né? Do serviço público, na entrega da prestação jurisdicional, na entrega daquilo para o qual nós somos invocados a atuar no sistema de justiça. Então, falar de direito sistêmico, né? Então, a gente pode se atentar para a própria expressão. Direito sistêmico. Um direito conectado ao todo. A todo o sistema, a todo o ordenamento jurídico. Não há como atuar na esfera penal sem se ater ao todo. Qual é a origem desse conflito? Qual é a origem da violência? O que essa violência está nos mostrando? O que aquela violência traz de contribuição para que a gente possa olhar e analisar e ampliar a visão sobre todo o conflito que uma violência traz para uma família, para a sociedade? O professor Clayton trouxe as três leis sistêmicas que são os pilares do conhecimento sistêmico. O pertencimento, a hierarquia, a ordem e o terceiro, o equilíbrio. Falando de direito sistêmico, né? O que esse conhecimento tem a ver com o nosso direito? Tudo. Por quê? A essência do direito nada mais é do que a busca pelo equilíbrio, pelo restabelecimento do equilíbrio, a busca pela ordem e a busca pela inclusão, a busca pelo olhar para todos que precisam ser vistos. Então, quando a gente inclui, quando a gente age, atua, em busca de um equilíbrio, em busca da inclusão sistêmica, talvez possamos ser mais efetivos, até porque essa é a essência do próprio direito. Então, falar de direito sistêmico, para mim, no meu ponto de vista, é falar da própria essência do direito em si, que é o direito que vai ser acionado sempre que a ordem é violada, sempre que há um desequilíbrio e sempre que há a necessidade de incluir um olhar que abarque o todo, que abarque todos. Então, os três princípios, as três ordens, as três leis sistêmicas mencionadas pelo professor Clayton, nada mais exemplifica do que a própria essência do direito. Então, no meu entender, o direito sistêmico nada mais é do que a própria essência do direito e que muitas vezes, e que nós estamos observando o quê? A nossa desconexão, a desconexão dos operadores do direito, a desconexão do próprio sistema de justiça com aquilo que é essencial. Então, que bom que hoje a gente pode estudar o direito como uma ciência jurídica, como uma ciência das relações sociais, também voltando à origem daquilo para o qual nós somos acionados no nosso dia a dia. Então, é por isso que eu trago essa questão. Qual é a contribuição que cada um de nós, operadores do direito, pode ser efetivamente para esse sistema de justiça? E o direito sistêmico nada mais é do que trazer a oportunidade de se olhar os relacionamentos humanos a partir dessa ótica global. O porquê de um conflito chegar ao sistema de justiça, ou porquê também de um ato de violência chegar ao sistema de justiça, qual é o essencial a ser visto? Então, a perspectiva sistêmica nada mais é do que a perspectiva do que a própria Constituição traz no seu próprio preâmbulo. Quando a Constituição traz como valores supremos de uma sociedade fraternal, pluralista e sem preconceitos, ela já enuncia a possibilidade de a gente atuar nessa solução pacífica das controvérsias invocando nada mais do que um olhar humanizado. E falar de olhar humanizado é lembrar que somos todos seres humanos. E quando a gente traz o conceito e a proposta de voltar, resgatar essa atuação mais humanizada, nada mais estamos fazendo do que lembrarmos de que somos seres humanos. e para tanto precisamos seres, precisamos ser humanos. Então, muitas vezes, né, professor Pleiton, quando a gente traz essa abordagem mais humanizada, essa proposta de ser mais humano no sistema de justiça, nada mais é do que o nosso próprio dever, né, a nossa própria conexão com a essência, com a missão constitucional, a qual nós nos comprometemos desde o início. Quando a gente entrou na universidade, o que nos chamou, o que nos conectou à ideia do direito foi nada mais o que uma sensação de justiça perseguida por cada um. Qual é a justiça que todos nós perseguimos, que nós buscamos, né? E quando a gente acessa essa conexão, esse ideal de justiça, nada mais estamos buscando o quê? O equilíbrio, buscando a inclusão, buscando o restabelecimento da sensação de ordem no sistema, talvez na minha família, no meu sistema familiar, talvez no meu sistema social, e no sistema global como um todo, né? Então, eu gosto muito de trazer quais são os valores constitucionais da própria atuação sistêmica, da própria atuação do direito sistêmico. Quando temos lá, como fundamento da Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana, de novo, nos lembrando a importância de termos um olhar humanizado para tudo aquilo que chega ao sistema de justiça. Então, falar hoje, né? Na época de isolamento social, trazendo já para o tema aqui, o isolamento social, a quarentena, que já não é mais quarentena, já está se ampliando, né? O que muda a partir de agora? Qual é o convite do isolamento social? Qual é o convite que essa quarentena está nos propiciando? Mais uma vez, olhar para dentro, né? Olhar para a minha própria humanidade, olhar para as minhas relações humanas. Talvez um convite para esse olhar, realmente, do qual eu me desviei, talvez por tanto trabalho, por tanto estudo, né? Por tantas distrações no meu mundo exterior, agora eu estou tendo a oportunidade de, mais uma vez, mergulhar para dentro, olhar para o que é essencial nas minhas relações e tomar as decisões que são necessárias. E tomar as decisões necessárias até mesmo a partir dessa oportunidade de auto-organização minha e das minhas próprias relações, e evitar que eu necessite provocar o terceiro, que no nosso caso é o próprio Estado, talvez eu ter a autonomia e a auto-observação, a auto-responsabilidade para lidar com meus próprios conflitos. Porque a partir do momento que eu delego ao terceiro, e no caso o sistema de justiça, se eu tenho um conflito, eu delego para o Estado que resolva este problema, na realidade eu estou entregando a decisão sobre o destino da minha própria vida, sobre o destino das pessoas que estão envolvidas naquele conflito. E será que a pessoa que está analisando os operadores do direito para os quais eu entreguei a decisão do meu destino, será que essas pessoas compreenderam a necessidade daquilo que é o mais importante, que é aquilo que eu preciso, será que os operadores do direito que vão atuar no meu processo, eles realmente conseguiram compreender, conseguiram fazer a leitura daquilo que é o meu pedido, daquilo que é a minha necessidade essencial, então, por isso que a política nacional de incentivo à auto-composição, tanto do judiciário, quanto do Ministério Público, quanto da Ordem dos Advogados do Brasil, a proposta é justamente essa, incentivar a auto-composição, para que as próprias partes se empoderem daquilo que é o melhor para a vida delas, porque quando elas autorizam que um terceiro, no caso o Estado, decida qual é o destino da própria vida, talvez se corra um grande risco, um grande risco de não obter aquilo que se espera e, pelo contrário, obter algo que não era o esperado. Então, a política nacional de incentivo à auto-composição, preconizada, tanto pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Ordem dos Advogados do Brasil, já é uma necessidade. Uma necessidade por quê? O judiciário não dá conta mais de resolver tantos processos. Talvez, quando a entrega da prestação jurisdicional ocorra, talvez o bem maior já pereceu e é só responsabilidade judiciária? Não, lógico que não. Responsabilidade de todas as instituições, responsabilidade de todos os operadores do direito, responsabilidade do Ministério Público, a instituição a qual eu pertenço. E aí que entra, quando o doutor Clayton disse que da minha atuação sistêmica, o que eu vislumbro como o direito sistêmico na atual conjuntura do sistema de justiça? Para mim, o direito sistêmico, para mim, o conhecimento, o pensamento sistêmico é uma questão de interesse público, uma questão de política pública. Afeta não só ao judiciário, não só ao direito, mas afeta a educação, afeta a saúde. E eu, como Ministério Público, naquilo que me cabe, naquilo que é possível, Ministério Público da Constituição de 88, que é o Ministério Público resolutivo, e que é o indutor de políticas públicas, sempre que possível, sempre que foi possível, eu sempre estive preconizando uma atuação colaborativa, uma atuação em rede. Porque eu não vislumbro a solução sem que haja uma interdisciplinaridade. E o direito, por si só, a lei fria, por si só, ela não alcança a efetividade. E é por isso que o direito sistêmico, de novo, é um convite não só ao resgate da essência do direito, mas, principalmente, abrir-se a novas ciências, abrir-se a novos conhecimentos. Porque a efetividade, ela não se concretiza apenas com a letra fria, com a aplicação da lei pura e simples. É preciso nós ampliarmos esse âmbito de atuação. É preciso ter humildade acima de tudo. Humildade nossa, dos operadores do direito, porque o direito, por si só, não está dando conta e não vai dar conta. É preciso a gente ampliar os horizontes de atuação, é preciso reconhecer que a ciência jurídica, por si só, não vai resolver o problema da humanidade. e o período no qual estamos inseridos, o período da pandemia, é um convite, mais uma vez, para exercitarmos a nossa autorresponsabilidade. O que me cabe? Qual é a decisão que me cabe? E se eu estou no meu ambiente familiar, se eu estou no meu sistema familiar, tendo a oportunidade de conviver com a minha família diretamente, com aquele núcleo ao qual eu estou inserido. E talvez, se eu não tenha a oportunidade de conviver com toda a extensão da minha família, que eu reflita quanto tempo, talvez, eu esteja perdendo para me reconciliar com aquele que eu preciso. me reconciliar com aquelas pessoas com as quais existe alguma necessidade de olharmos para esse conflito porventura existente. Porque o tempo passa, hoje estamos isolados, talvez, distante daquelas pessoas que ainda precisamos dizer algo, que ainda precisamos reconhecer reconhecer uma falta, reconhecer aquilo que me cabe. Eu reconheço a minha parte e dou a oportunidade da outra parte também reconhecer a parte dela. Então, assim, que presente estamos tendo, apesar de tanta dor, de tanto medo envolvido, apesar de tanta tristeza, de agonia envolvidos, mas também é preciso reconhecer o presente que a humanidade está recebendo de se rever e de ser e se tornar essa humanidade a partir do olhar para a nossa própria humanidade, reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações e reconhecer o quanto ainda podemos aprender com toda essa situação e aprender com a vida. E reconhecer que sozinhos não somos ninguém. Estamos ligados nessa teia sistêmica onde uma ação minha compromete o todo. Então, a partir do momento que eu não respeito o isolamento social, além de violar a minha própria segurança, a minha própria integridade física, eu ponho em risco a integridade do próximo, de toda a sociedade. então, falar de período da pandemia é falar novamente de autorresponsabilidade. Qual é a contribuição que eu tenho para a minha própria vida e que vai repercutir na vida daqueles que estão no meu entorno e de toda a sociedade. E se eu não tenho ainda a percepção de que se eu não consigo estar no lugar do próximo, olhar a necessidade do próximo, será que não há uma necessidade de eu rever a minha postura empática? Será que eu estou sendo empático em relação ao próximo? Será que eu estou contribuindo ou eu estou desequilibrando ainda mais o sistema? E o conhecimento sistêmico, dado a sua profundidade, ele mostra que todo o desequilíbrio, ele gera, pela própria natureza, pelo próprio movimento sistêmico da vida, ele gera uma necessidade de compensação. Tudo que estamos vivendo hoje é fruto do quê? De uma necessidade de compensação do passado. Então, a visão sistêmica é muito profunda e talvez por isso nem todos ainda estão disponíveis a acessar esse conhecimento. E cada um tem o seu tempo. E nós, operadores do direito, que estamos conectados a esse movimento, precisamos também respeitar o tempo do próximo. O tempo do próximo de acessar esse conhecimento que está disponível. É um conhecimento universal e é bom lembrar que o próprio Ministério da Saúde, pela portaria 702, de 2018, ele inseriu as constelações familiares como prática integrativa no âmbito do SUS. Então, falar de abordagem sistêmica não é falar de substituição do que existe. Substituir, excluir algo, não. a visão sistêmica, o direito sistêmico não está à disposição para substituir o sistema tradicional. Com ele, ele convive. O sistema tradicional foi muito generoso ao abrir as portas, a gente fala do sistema multiportas, justamente para encontrar soluções adequadas de resolução dos conflitos. Então, hoje, essa situação da pandemia, nada mais ela vem a nos revelar o quanto precisamos para hoje, para ontem, nós humanizar, resgatar essa essência do direito, resgatar a importância do olhar humanizado. Olhar humanizado por quê? Somos seres humanos. E como seres humanos, precisamos ser humanos. E talvez seja um grande desafio da humanidade resgatar e olhar para a sua própria humanidade, olhar para a humanidade do próximo, que talvez lhe causou uma lesão. E quando o professor Clayton disse, né, dos emaranhamentos, das repetições de padrões, o que isso tem a ver com o direito? Então, quando eu estava atuando, por exemplo, na promotoria de saúde, que eu era procurado por uma família para internar um familiar buscando uma internação compulsória pelo uso da droga, pelo uso do álcool, pelo uso compulsivo. A primeira pergunta que eu fazia nesse primeiro atendimento, alguém mais nessa família já teve problema com vício, com adicção? E muitas vezes, não raro, a gente ouvia, eu ouvia, ah, o pai dele, o avô dele, o tio dele, o que que isso mostra? Uma repetição de padrões. E a gente, né, no sistema de justiça, nós, qual é a medida? Será que uma internação compulsória está aí a serviço e à disposição, né, das famílias, do sistema de justiça? Será que ela vai resolver? Será que ela está resolvendo? E aí eu já compartilho uma experiência, várias experiências que eu poderia compartilhar, que muitas vezes o familiar vinha procurar o Ministério Público, e aí quando eu dizia, existe juridicamente a possibilidade de internação compulsória, muitos falavam, não, pelo amor de Deus, porque a cada vez que meu filho é internado, ele volta mais violento, porque ele, ele culpa a família pela segregação dele, ele volta mais revoltado com a família. Então, esse é o convite, olhar profundamente para a causa dessa questão. O que levou esse indivíduo a se entregar ao vício? O que levou o pai, o avô, o tio, né, e a visão sistêmica, ela tem essa contribuição de ampliar esse olhar e quando as pessoas envolvidas se deparam com essa, talvez, a raiz desse conflito, desse problema, talvez a gente comece a se conectar com a efetividade, com a solução. Então, esse olhar sistêmico, hoje, nas relações familiares, durante o período e o pós-pandemia, né, já estamos vivendo a pandemia e daqui a pouco já estaremos a caminho do pós-pandemia. E tudo aquilo que está sendo mostrado, revelado nas famílias que estão em isolamento, o aumento da violência doméstica, o que que essa violência doméstica está querendo nos mostrar? O que que a violência doméstica está querendo mostrar para aquele núcleo familiar? E a pessoa que está inserida nessa relação abusiva, né, qual é a decisão? Qual é a tomada de consciência e qual é a decisão? Qual é a ação? Se o relacionamento não está saudável, qual é o passo seguinte? E muitas vezes, nessa questão de violência doméstica, qual é o grande ganho da aplicação da técnica das constelações familiares? Para mim, a proposta é o empoderamento das pessoas. As pessoas sendo empoderadas a partir do olhar sobre a própria vida. Elas compreenderem por que que elas agem, por que que elas repetem esse padrão? Por que que mesmo sabendo que aquela relação é tóxica, a pessoa não consegue se desvenciar dessa relação? Então, eu vejo que a abordagem sistêmica é uma forma de encontrar uma via de empoderamento das próprias pessoas para que elas encontrem a autonomia e a autorresponsabilidade sem prejuízo, é claro, da responsabilização daquele transgressor, daquele que violar a lei. Então, a aplicação do direito sistêmico não é sinônimo de perdão, não significa deixar de aplicar a lei, pelo contrário, aplica-se a lei, mas conduzindo as partes a uma maior compreensão daquele conflito. Então, tudo aquilo que está sendo gerido, digerido, tendo que ser digerido neste período de pandemia, o quanto, né, pode ser uma contribuição para que as pessoas envolvidas nesse contexto possam tomar decisões diferentes. Professor Clayton, como está o nosso tempo? Professor, nós teremos até as 9h20, para você poder encerrar, eu já tenho aqui algumas perguntas a fazer, de alguns alunos que pediram aqui, aí você fica à vontade, é uma pena, porque o tempo nosso ficou muito corrido para a gente falar de tanto assunto, né? Então, gostaria só de encerrar aqui a exposição esclarecendo que o direito sistêmico, ele não vem para substituir nada, ele vem para agregar, ele vem como uma, como um ganho, como uma complementação, como uma integração, ele respeita o direito tradicional, e esse direito tradicional continua servindo e tendo a sua razão de ser, e o direito sistêmico é um parceiro para o direito tradicional. Segundo, o direito sistêmico não preconiza abolicionismo penal, ninguém está querendo tirar a responsabilidade de ninguém, pelo contrário, como o professor Cleiton disse, uma das leis sistêmicas é o equilíbrio, e para que o sistema seja equilibrado, quem causou um dano precisa reparar esse dano, então, a responsabilização, ela continua sendo essencial, a responsabilização faz parte do restabelecimento do equilíbrio e da ordem, o direito sistêmico também, para mim, não é uma simples terapia, para mim, direito sistêmico é política pública, política pública inclusive institucional, quando a gente fala de política nacional de incentivo à autocomposição, o direito sistêmico, as constelações familiares estão inseridas nesse contexto, do sistema multiportas, dos meios adequados de resolução de conflitos, então, o direito sistêmico vem numa posição de gentileza, de humildade, respeitando o tempo de cada um, e a mim me parece que a questão da voluntariedade, da autonomia, ou seja, para aderir às práticas sistêmicas, a gente vai observar a voluntariedade das partes, a autonomia, a privacidade, a privacidade mesmo, então, assim, ninguém vai ter a sua privacidade exposta, principalmente pensando nas questões de família, o direito sistêmico, as constelações familiares, eu acho importante isso também, porque eu já passei por uma experiência de questionamento, a constelação familiar não se destina à produção de provas, até porque a sua adesão é voluntária, então, assim, não se destina à produção de provas, mas sim como recurso que vai propiciar o incentivo à autocomposição, então, mas eu acho que é isso, vamos aguardar as perguntas, tem muita coisa, né, professor Cleiton, para a gente poder falar, mas fica aí uma sementinha, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pelo convite. O assunto, ele é muito mais extenso para a gente poder falar em uma hora, né, realmente é uma pena a gente não poder ficar aqui, já tem gente aqui no chat falando, ah, vamos prorrogar mais, vamos ficar mais tempo, seria um prazer, mas nós temos que seguir os horários aqui. É, uma coisa que eu gostaria que você falasse, e eu vou falar da minha experiência, é justamente porque o que que o conhecimento das leis sistêmicas faz em nós, profissionais, e aí eu não vou falar só do profissional direito, eu vi aqui que tem profissionais de outros cursos, professor da educação física, tem outros professores aqui nos assistindo também, falar do que que o conhecimento, apenas o conhecimento da lei sistêmica faz em nós, profissionais. Eu posso dizer que depois que eu conheci as constelações e as leis sistêmicas, isso mudou muito meu modo de trabalhar, meu modo de ser, meu modo de ser, meu modo de trabalhar, meu modo de agir, meu modo de viver o conflito e atuar em torno do conflito. Se você pudesse falar um pouquinho também o que que isso representou para você. Sim. Bom, acessar o conhecimento sistêmico, na realidade, na minha vida, eu acredito que acessar isso me empoderou. Eu estar aqui falando falando para muitos, apesar de ser, estar promotor de justiça, nem sempre foi fácil falar para muitos, então só estou dando um exemplo, nem sempre eu me vi numa sala de aula, aliás, eu nunca me vi numa sala de aula, falando para muitos, então assim, só um exemplo, do ganho que se tem, o empoderamento, e é desse empoderamento que eu me refiro, o quanto aqueles que acessarem o conhecimento sistêmico podem se empoderar e podem sim se tornar uma grande contribuição para a própria vida e para a vida de tantos. E nós que estamos aí a serviço, seja como um profissional da área da saúde, do direito, da educação, o quanto nós podemos ser de contribuição a cada oportunidade de empoderamento pessoal, mas para que esse empoderamento gere ressonância para todo o ambiente no qual nós estamos inseridos. E assim, na minha atuação sistêmica em rede, quando eu atuei, hoje eu estou na área criminal e eu vejo total aplicabilidade também, mas na época que eu atuei na área da saúde, na área da família, propriamente dito, eu sempre estive envolvido com a escola, com as escolas, com a área da educação, sempre estive envolvido com profissionais da área da saúde e como a gente aprende a encontrar o nosso lugar de força, deste lugar, dessa cadeira, quanto que eu posso colaborar, sem desempoderar a parte, porque eu costumo, eu tive uma recente tomada de consciência, quando eu acredito que eu posso ajudar, mas ajudar querendo salvar, na realidade, eu diminuo a força e a potência daquela pessoa. Agora, quando eu escolho ser uma contribuição, eu reconheço a potência que ela é e talvez eu a apoie. E essa ajuda, essa contribuição, ela tem muito mais força. Então, a visão sistêmica, para mim, me trouxe a oportunidade de encontrar qual é o meu lugar de força para contribuir para as pessoas que estão no meu entorno e as pessoas que dependem daquilo com o qual eu me comprometi como profissional. Faz perguntas aqui? Vamos lá. A pergunta é do... Vamos achar a pergunta aqui agora. A pergunta é do Matheus Campos. Quando você diz respeitar a quarentena e os demais argumentos que o precedem, leva em conta as necessidades básicas de grande parte da população? O famoso tem mais medo de perder o emprego do que perder a vida? Sim. É um tema muito complexo, porque até mesmo eu lançar a campanha Fique em Casa. É preciso praticar a empatia, porque ficar em casa para mim pode ser confortável porque eu estou próximo dos meus familiares com os quais eu não tenho grandes conflitos. Mas se eu estou inserido no ambiente familiar tóxico, quando eu peço, quando eu até às vezes em um ato imperativo, em uma fala imperativa, eu estou deixando ser empático também, porque eu não sei como que é o contexto daquela pessoa. Da mesma forma, o medo, o medo de perder o emprego talvez para muitos, esse medo de perder o emprego talvez ele assuma uma proporção tão grande que até desconsidere o risco de vida. Então, assim, olhar para o isolamento social, olhar, falar de isolamento social, falar de quarentena requer um grande exercício de empatia, porque cada um está inserido numa situação e é preciso olhar caso caso a caso. E o convite da visão sistêmica é exatamente isso, olhar o caso como um caso único, observar o que está em jogo, o que está em risco naquele contexto. Então, sim, é preciso um olhar empático, um olhar amplo para considerar que as pessoas são diferentes e dentro dessa diferença elas têm necessidades distintas. Então, olhar para o todo considerando e respeitando as diferenças e as necessidades individualizadas de cada pessoa e de cada grupo. Não há solução uniforme para todos. Muito bom. A outra pergunta aqui é a Daniele Cristina. Daniele Cristine. Para o funcionalismo sistêmico preconizado por Gunther Jacobs, pode-se dizer que o direito penal é um instrumento associado à proteção de bens jurídicos fundamentais ao desenvolvimento social do indivíduo diretamente ligado aos princípios da fragmentariedade em significância. Afasta-se da ideia de que o direito penal tem como missão principal a busca do reconhecimento da necessidade da estabilização da norma, atrelando-se à premissa da necessidade de associação da fundamentação das categorias. A Daniele caprichou na pergunta quem é, Daniele? Então, é um tema para uma palestra, para um debate, mas, assim, realmente, hoje, atuando na área criminal, eu vejo, então, só vou dar um exemplo, o quanto eu tenho observado que quando eu elaboro, quando eu entro com uma ação penal, ali, nos delitos de, vou dar um exemplo, delitos de tráfico, e quando eu estou ali, qualificando as partes, Ministério Público, conferência e denúncia em face de João da Silva, filho de, em muitos casos, e eu vejo isso, uma alta incidência nos crimes que envolvem a saúde pública, questão da política de drogas, muitas vezes, a gente só encontra ali filho de, mãe, não tem o nome de pai, e a visão sistêmica tem um olhar muito cuidadoso, muito respeitoso para essa estrutura familiar, que não tem, que não contempla, por exemplo, esse indivíduo que só tem o nome da mãe, muitas vezes, qual é? Então, falando-se em princípio da subsidiariedade, da fragmentariedade do direito penal, o que ocorreu antes, como que foi lá, lá atrás, como que foi lá na escola, quando esse indivíduo começou a mostrar, dando indícios de que ele tinha um comportamento visto pela sociedade como inadequado, mas o que que permeava, né, o seu ambiente familiar. Então, por exemplo, falando de prevenção, falando de política, né, de drogas, também, a importância de se olhar para todo esse histórico até chegar no direito penal, porque chegando no direito penal, talvez, a gente possa reconhecer o quanto se falhou, né, quanto a estrutura, quanto o sistema, não só de justiça, mas o sistema, principalmente, familiar. O que que houve naquele sistema familiar que, é, essa inadequação de comportamento levou o indivíduo a chegar à esfera penal. Então, é só um início de, só uma reflexão que eu deixo aí. A importância do olhar sistêmico, não adianta olhar o direito penal sem olhar o direito, ali, a violação que talvez tenha iniciado lá na época da infância e juventude. Está tudo interligado, interconectado, é sistêmico. Ótimo. Ótimo. A Graziele Rodrigues faz duas perguntas aqui e nós vamos encerrar, mas a Graziele, uma pergunta eu vou passar para você e a outra eu vou falar um pouco. A pergunta dela é o seguinte, ótimo, o senhor falou da importância de reaproximarmos dos familiares que temos atrito como busca de um equilíbrio sistêmico familiar. Porém, fica a dúvida, e quando essa reaproximação pode ser maléfica? Quando a gente se trata de um narcisista, um psicopata, um maquiabélico, dentre outros, como proceder? Sim, cada caso é um caso. Por isso que a visão sistêmica ela traz essa contribuição. Para esses casos mais complexos, é preciso uma análise mais aprofundada. E a aplicação, nesse exato caso, a aplicação pura e simples da lei, seja ela na esfera cível ou na esfera penal, ela não alcança a necessidade dessa proteção maior aos bens jurídicos tutelados. Então, é preciso ampliar o olhar para além do direito, o direito aplicado para essa questão. Esse exato exemplo, para uma família que talvez envolva uma pessoa com psicopatia, com algum distúrbio de comportamento, como aplicar pura e simplesmente a lei como tarefa concretizada? Não, é preciso olhar interdisciplinar para isso. só o direito, é por isso que a proposta sistêmica é olhar essa questão porque ela é muito complexa. Não dá para simplesmente ter, eu cogitar de uma melhor solução para esse caso se eu não estiver atuando em rede, inclusive com a saúde, com a psicologia, com a assistência social, talvez esse é o grande ganho, a gente se tornar mais cooperativo e essa proposta desse período de pandemia, tornar-nos mais cooperativos, mais solidários e mais fraternais. Por último aqui, a própria Graziele Rodrigues pergunta, como é colocado na prática a constelação no âmbito jurídico? Chega a ser feita uma constelação familiar com o indivíduo, caso ele queira? Caso a resposta seja afirmativa, como fica a questão dos custos, uma vez se trata de uma terapia de custo considerável, levando em conta um salário mínimo? Olha, Graziele, esta é uma situação que ainda não está consolidada no sistema jurídico, embora os operadores de direito tenham consciência de que é uma técnica que pode nos auxiliar muito na solução dos conflitos. Eu vou falar o exemplo do Belo Horizonte, aqui no Sejusto Belo Horizonte nós temos um projeto piloto, ainda é experimental, de oferecer a constelação para as pessoas que estão em processo de mediação, verificando que a mediação tem uma dificuldade de prosseguir, porque as pessoas ainda têm uma dificuldade de comunicação muito grande e a gente percebe que essa dificuldade de comunicação está vindo logicamente das questões sistêmicas que estão envolvendo aquele conflito e aquelas pessoas, nós oferecemos a técnica, eles observam, a gente convida um constelador voluntário, ele vai lá, faz a constelação com essas pessoas e depois o mediador que continua com o caso, ele vai observar qual o efeito dessa constelação nessas pessoas e se a gente consegue prosseguir e finalizar a questão com um acordo, se possível, nessas condições. Eu não sei, Elco, como é que vocês têm feito aí na comarca, nas suas comarcas, Itajubá, não é isso? Eu estava em Itajubá, e onde eu estive em Itajubá há quase 15 anos, e lá a gente tinha um trabalho em rede, então, no Ministério Público, a gente tinha parcerias com facilitadores da constelação familiar, e nós convidávamos, né, a comunidade reunindo, né, com todas as equipes, né, de apoio. Então, compareciam equipes do CRAS, do CRES, do Conselho Tutelar, então, eram encaminhados à constelação casos de procedimentos administrativos nossos, né, aliás, o grande ganho da atuação sistêmica é que a gente não judicializa, a gente pode resolver muitas coisas, independentemente da judicialização, e essa grande contribuição que eu vi, na época, lá no Ministério Público em Itajubá, o índice de judicialização das promotorias ali, cíveis, e de saúde, idosos, era baixíssimo. Então, assim, o que nós, por isso que eu trago o questionamento, qual é a contribuição que cada instituição e cada profissional pode ser para o sistema de justiça? A partir do momento que assume a autorresponsabilidade de ser, né, colaborativo e fazer a sua parte na política nacional de incentivo. Então, quando a gente trabalhava em rede, ao mesmo tempo em que convidávamos, né, psicólogos, assistentes sociais, educadores, enfermeiros, médicos, era uma forma de nos capacitarmos com o conhecimento sistêmico através de palestras, né, e depois das palestras, aqueles casos encaminhados até mesmo pelo judiciário ao Ministério Público, eram submetidos à constelação familiar. Então, foi a forma como a gente conseguiu envolver a comunidade, envolver todos os setores, seja saúde, educação, e é por isso que eu falo, né, a importância de considerar o conhecimento sistêmico e a própria constelação familiar como política pública. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo acabou, o pessoal está aqui reclamando, queria que a gente prosseguisse mais, teve gente aqui pedindo um evento maior sobre o assunto, né, só para comunicar à comunidade aí da escolar, do Unifem, existe uma proposta de a gente fazer um curso de extensão de direito sistêmico, a gente já estava até com as datas fixadas, mas veio a pandemia, nós tivemos que suspender a proposta, né, nós iremos fazer um curso de no mínimo 20 horas, trazendo em três sábados, né, informações sobre como isso funciona, mas nossa programação continua, assim que a gente puder, nós vamos dar ênfase a essa proposta aí ainda. professora Elk, muito obrigado, nós vamos continuar com essa programação aí, ok? A professora Luciana está aqui, a professora Luciana porque também entusiasta do assunto, né, professora, e realmente gosta muito. Estou vendo aqui a manifestação de muitos colegas nossos, professores, agradecendo pela palestra, pelos esclarecimentos, nós agradecemos mais uma vez a sua presença, estou muito feliz por ter aceito meu convite, tá? Obrigado, eu queria parabenizar a Unifem, né, pela coragem e pela, sabe, sensibilização e de abrir esse espaço para o conhecimento sistêmico, né, e por quê? É na própria academia, essa nova geração que vai fazer toda a diferença no mundo, né, para o planeta. Então, eu parabenizo o professor Clayton, a professora Luciana e todo o corpo docente da Unifem pela grandiosidade dessa contribuição, parabéns. Isso aí, muito obrigado mais uma vez, e então nós encerramos aqui a nossa transmissão, que agora é assim, né, encerramos a nossa transmissão, agradecendo a todos os professores todos, os alunos, teve muitos elogios aqui, tá, El, que depois eu passo para você aqui algumas informações, tá bom? Eu gostaria de agradecer imensamente as duas grandes palestras, né, o primeiro já estou falando o nosso grande colega, o professor Clayton, e o professor El, que também nos despertou aí uma admiração muito grande, que o doutor seja sempre bem-vindo à nossa transmissão, a gente gostaria que você participasse em outros momentos, quem está presencialmente aqui também, né, professora Clayton? E nós vamos envolvendo esse ramo aqui, se Deus quiser, né, o professor Clayton, ele faz parte agora do NPJ, e a gente tem essa missão de implementar mediação, de trabalhar também com o direito sistêmico, e eu sou entusiasta mesmo desse assunto, eu acredito muito nessa nova forma de trabalhar o direito, então, nós temos uma grande missão aí, né, Clayton? Isso aí, Luciana, estamos juntos nessa. Tá, Jô, muito obrigada, desculpa aí entrar, mas eu fiquei tão satisfeita, pessoal, foi ótimo, tá, Jô, obrigada, boa noite. Foi ótimo, obrigada a todos, então, mais uma vez, um abraço, até a próxima. Até, obrigado. Tchau. Tchau.